de Acaba, próximo a Eilat, ali em Israel. Isso, ali é o porto de Acaba. É por ali que entra e sai todas as mercadorias de grande valor que entram e saem da Jordânia. Então, a Jordânia está sendo sufocada. Porque se Eilat está vazia, só mover um pouco a direção do mapa ali que você vai ver como está Acaba, o porto jordaniano. Então, é uma situação muito complexa. Porque o Soleimani, ele descobriu uma coisa. A melhor, a mais sofisticada máquina de guerra do mundo, como a Dutch pode me corrigir se eu estiver errado, é um submarino nuclear. Submarino nuclear. O grupo de combate mais poderoso do mundo é um grupo de porta-aviões, um grupo que compõe ali, tudo ali, os navios de escolta, etc, de um porta-aviões. Mas, para que tudo isso se mova, você precisa de uma economia forte. E a melhor maneira de se quebrar uma economia forte é você ter forças irregulares capazes de prender grupos de porta-aviões e submarinos em posições e fazendo com que aquela presença se torne impagável. Fazendo com que a ameaça de um míssil acertar um porta-aviões seja suficiente para afastar esse porta-aviões do oceano. Foi isso, é isso que o Irã faz no grupo péssimo. O Irã não tem capacidade de atacar e destruir, afundar um porta-aviões com o impacto direto de uma arma. Vai ter que disparar diversas armas para você chegar a danificar severamente o porta-aviões. Mas o Irã, a existência do Irã e de capacidades assimétricas faz com que a presença desse porta-aviões não seja mais útil para os Estados Unidos da América. Então você afasta com uma pequena capacidade mais barata. Ontem você teve um gasto de... eu estou aqui chutando literalmente, né? De 200 milhões de dólares para fazer uma propaganda. Os roteiros dispararam alguns mísseis porque não custou nem 5% disso. Então essa é a grande jogada do Kassan e Soleimani. Foi dar a capacidade a todos os grupos do oeste de resistência prover eles com meios suficientes para acabar com essa arrogância das superpotências. A Grã-Bretanha não consegue, não tem nem marinheiro. Como que um país desse quer imputar alguma coisa aos roteiros? Como que um país desse, a Grã-Bretanha, teve que sair do chip? Onde estão os porta-aviões britânicos? Cadê a capacidade naval britânica? Os Estados Unidos têm porque pode pagar ainda. Mas cadê essa capacidade? Então o Soleimani, num pensamento a longo prazo, lá em 2009, o Soleimani sabia que a posição estratégica dos rutis dava a eles uma precedência sobre o Hezbollah do Líbano. É por isso que os rutis hoje têm mísseis com maior alcance. Porque aos rutis cabe a proteção dentro do eixo da resistência de todo o Mar Vermelho e de uma das principais rotas de abastecimento do planeta. Os egípcios, eles estão amarrados em seus acordos, em seus contratos de empréstimo, em tudo aquilo. Mas eles, sem o canal de Suez, ficarão muito deficitados. E os fundos do canal de Suez pagam as pensões das Forças Armadas do Egito. Os militares egípcios estão sofrendo com isso. A mesma coisa é a Arábia Saudita, que ela tem, nos dois mares, eles podem sair, mas os saudistas também estão sendo prejudicados. Então, assim, a capacidade, a verdadeira guerra sempre foi econômica. E o Soleimani viu que, provendo meios especiais a alguns grupos, ele sabia que o Qatar e o Hezbollah precisavam de um tipo de armamento. Os rutis precisavam de outro completamente diferente. Você não precisa armar o Hezbollah da Nigéria com as armas que você coloca no Hezbollah iraquiano. Você precisa que o Hezbollah da Nigéria tenha uma capacidade de sobrevivência. O Hezbollah do Iraque precisa ter a capacidade de atacar bases americanas. É por isso que ele precisa de lançadores múltiplos de foguetes. Os rutis, eles precisavam de mísseis balísticos de longo alcance, porque ao mesmo tempo que eles podem atacar, eles são difíceis de ser atacados, porque você precisa se aproximar da costa. Você precisa ultrapassar o espaço aéreo egípcio saindo do Chipre para atacar os rutis. Então, o Soleimani, ele foi uma mente brilhante. Eu ainda enxergo alguns generais iranianos superiores ao Soleimani, intelectualmente superiores, como o general Hamedani, que faleceu na Guerra Civil Síria, que foi o subcomandante de Soleimani, mas intelectualmente, na minha visão, era superior, muito superior ao general Soleimani. Foi a maior perda do exército iraniano nos últimos 30 anos na minha cabeça. Então, essas pessoas viram a capacidade assimétrica. E está aí. Você tem grupos de porta-aviões. Tem algo mais poderoso que um grupo de porta-aviões hoje? Não. mas os rutis conseguiram anular a presença de um grupo de porta-aviões, já que o mar está fechado. Essa é a realidade. E quem é que quer pagar uma conta dessa? Quem é que vai pagar? A Espanha vai pagar. A Espanha não está conseguindo pagar nem a aposentadoria. A Alemanha vai pagar? A Alemanha não está conseguindo nem... A Alemanha está com os fazendeiros lá, estão quebrando tudo. O Reino Unido, quebrado, sem marinheiro, está querendo impor uma guerra. Então, assim, é isso que é o principal sucesso da estratégia da doutrina Suleimã. É quebrar economicamente as forças armadas dos países da OTAN. Porque essas forças armadas são superdependentes de meios altamente tecnológicos. Estão viciados nesses meios altamente tecnológicos. eles não conseguem desenvolver soluções baratas. E isso Israel faz. E isso Israel, o Edilson pode falar, Israel consegue desenvolver soluções. Mas a OTAN não consegue fazer nada sem gastar 200 milhões de dólares em um único dia. E é nisso aí que está o super trunfo dos rutis. Os rutis só precisam existir, acertar um ou outro navio e manter a rota fechada. Esse é o sucesso deles. Agora, o governo egípcio vai aguentar? Quando o fundo de pensões dos militares do reino da Jordânia começar a atrasar o pagamento, não tem empréstimo que dê jeito. Como é que você vai financiar isso? Então, está começando a doer. Porque se não tivesse doído, eles não iam fazer um ataque estúpido desse, completamente propagandista, sem sentido, porque a estação de TV está funcionando, um ataque avisado. É constrangedor essa aliança internacional. internacional.